E aí, seus eletricistas que também são epidemiologistas, tudo bem com vocês? Essa semana, o Departamento de Energia dos Estados Unidos liberou um relatório sobre a Covid-19. E aí, vamos ver, né? Tava faltando o professor Roque essa semana, né? Mais rápido, um tema super importante, uma notícia que vazou, muito relevante, sobre o Covid. Na verdade, esse é o tema mais importante e polêmico sobre o Covid. Mas antes de eu falar dele, não se esqueçam, dá like no vídeo, ativa o sininho para receber notificação, segue o canal, tem muita gente que ainda não segue. Ouçam o professor Roque, porque eu sempre esqueço. Dá like aí, deixa um comentário já, e já se inscreve, eu sempre esqueço de pedir essas coisas. E o mais importante, compartilhe com seus amigos. Vamos lá, então, o que aconteceu? Aliás, primeiro, qual que é o tema mais importante, polêmico e relevante em relação ao Covid? A sua origem? Da onde veio? Como que aconteceu a transmissão? Desde o começo da pandemia se fala disso, todo mundo está tentando entender isso. Inclusive, os dois presidentes americanos, tanto o Trump quanto o Biden, convocaram os serviços e agências de inteligência americanas para investigar, descobrir da onde veio. O que causou isso? E você já deve ter ouvido falar, ou não, mas existem duas grandes teorias. Uma delas é a teoria zoonótica, de transmissão natural, da qual o vírus teria saído de um animal, tido contato com um ser humano, e daí se espalhado por outros seres humanos através da transmissão humana. Essa teoria foi falada há muito tempo, inclusive, a respeito dos mercados molhados na China, onde você... Não, não, não. Essa teoria é a mais aceita na comunidade científica e eles sabem que não tem a ver com o mercado. O que eles acreditam é que Wuhan, por ser uma cidade muito grande, tem 11 milhões de habitantes e é um flight hub, que chama em inglês, que é um aeroporto grande, que faz muitas conexões. Eles acreditam que por isso que Wuhan espalhou. Mas não se acredita que começou em Wuhan. O Átila tem um vídeo explicando sobre isso. Eles não acreditam que tenha surgido por lá. Por que não pula tão rápido assim um vírus de um ser humano para um... Desculpa, de um animal para um ser humano. Então, eles não acreditam que tenha surgido no mercado, mas sim em Wuhan. Aliás, Wuhan tem a espalhado. Você tem aqueles animais que ficam em contato com as pessoas, provavelmente seria dali. O problema dela é que até hoje ninguém conseguiu identificar qual seria este animal. Nenhum dos relatórios ou nenhuma das teses sobre a transmissão natural fala disso. A outra teoria, talvez vocês já tenham ouvido falar, tem um documentário rodando há algum tempo que investiga a fundo e diz que essa teoria existia. Eu até então, enfim, não quis falar desse assunto, não tinha certeza se essa fonte era confiável. Mas, alguns dias atrás, veio a público uma notícia que um departamento dos Estados Unidos, o Departamento de Energia, havia mudado de opinião. E agora ele passou a considerar essa segunda hipótese, que é a ideia de que houve um vazamento de um laboratório chinês em Wuhan. Na verdade, um laboratório que mexe com agentes patogênicos perigosos ou de alta transmissão e teria havido um acidente. E com isso, na verdade, o Covid seria um vazamento causado por esse acidente desse laboratório. Mas vamos voltar para o Departamento de Energia, então. O que aconteceu? O Departamento de Energia, ele acreditava até então na tese da transmissão natural. Ana, isso me dá 50 tipos de piada diferentes por dentro, porque, tipo, Departamento de Energia, cara, Departamento de Energia, pelo amor de Deus, por que esses caras têm que apitar alguma coisa de virologia? Natural. É por isso que os Estados Unidos tem lá mais de um milhão de mortos, né? E, há alguns dias, surgiu a informação de que o Departamento teria mudado de opinião e atualizou o seu relatório final, dizendo que, na verdade, ele acredita que o que causou a origem do Covid foi o vazamento do laboratório em Wuhan. E, assim, esse relatório do Departamento de Energia tem cinco páginas. E é literalmente o que o Roque falou. Mudou de opinião e acredita, porque não tem prova. Eu preciso daquele áudio do medo e delírio do Bolsonaro falando não tenho prova, não tenho prova, não tenho prova. É literalmente isso. Mudou de opinião e... E o quê? Até esqueci agora. Mas, assim, não tem prova. Não é só o Departamento de Energia que acredita nisso. O FBI, que também está envolvido nas investigações da descoberta da origem, também acredita nisso. O ponto importante aqui é que o FBI e o Departamento de Energia partiram de expertises diferentes e caminhos diferentes para chegar na mesma conclusão. O FBI tem uma taxa de confiabilidade na sua aposta média. O Departamento de Energia tem uma taxa baixa. Mas eles trabalham com lógicas e com expertises diferentes. Ele mesmo fala, o Departamento de Energia mudou de opinião e o relatório tem uma confiabilidade baixa. Mas vamos falar isso aí por quê? Porque, no fim, a mídia dos Estados Unidos, primeiro, a China vai ser a inimiga da vez. A hora que acabar a história com a Rússia, vai ser a China. E, segundo, eles não falam dos problemas deles. Enquanto o Biden estava lá dando dinheiro para o Zelensky na Ucrânia, estava rolando aquele acidente de trem gigante em Ohio e ninguém estava nem aí nos Estados Unidos. Ah, tinha lá emissoras menores falando. Eles não estavam falando de modo geral no país inteiro. A minha irmã, que mora na Califórnia, mal sabia do que estava acontecendo. Por que balão chinês, vírus chinês? Aí a galera fica prestando atenção num caça dos Estados Unidos soltando um míssil de 500 mil dólares num balão meteorológico e ninguém presta atenção no mini Chernobyl que está rolando em Ohio. O Departamento de Energia, por exemplo, ele fiscaliza e supervisiona os laboratórios nos Estados Unidos. Já o FBI tem o Centro de Análise Forensica, que é um grande centro de estudos, foi criado depois dos ataques de Antrax nos Estados Unidos em 2004. Então, percebem que são trabalhos diferentes, mas eles chegaram à mesma conclusão. E a próxima pergunta é, mas quem mais acredita nessa tese do vazamento do laboratório? E aí, assim, preciso explicar para vocês uma coisa antes. Os Estados Unidos têm 18 agências de inteligência e foram convocadas algumas instituições e agências... Nossa, hein, Fernando Holliday. Nossa, hein. Imagina se o Fernando Holliday sabe que eles têm 18 agências de inteligência. Imagina o calor que está dentro desse Fernando Holliday agora. ...agências de inteligência para participar de um painel especial com uma função, descobrir a origem do Covid. Nesse painel, nós temos oito instituições, mais o Conselho Nacional de Inteligência. Esse mesmo Conselho Nacional de Inteligência, mais outras quatro agências, acreditam na tese da transmissão natural. Então, são cinco instituições que acreditam na tese da transmissão natural. Aí nós temos outras duas, a CIA e uma outra agência de inteligência, que a gente não sabe qual é, porque não se revela o nome, que não tomaram uma decisão, não conseguiram concluir ou chegar a uma conclusão final. Então, eles não sabem se é o vazamento ou se é a transmissão natural. E nós temos outras duas, o Departamento de Energia e o FBI, que acreditam na tese do vazamento. Então, cinco acreditam na transmissão natural, duas não se decidiram e duas acreditam no vazamento. Importante eu ressaltar aqui, antes que as teorias da conspiração comecem a ganhar corpo, de que todas essas instituições que estão participando desse painel concluíram que, não importa mesmo que tenha sido um vazamento, esse vazamento não é fruto de uma arma biológica. Ou seja, nenhuma instituição de inteligência ou nenhuma outra instituição americana acha que o vazamento foi intencional por uma arma biológica que a China esteja desenvolvendo. Isso a gente já sabe desde que sequenciaram o DNA, né? Essa região de Wuhan, uma série de laboratórios surgiram depois da epidemia de SARS. Então, os chineses preocupados com o SARS construíram uma série de laboratórios para investigar, pesquisar esses agentes patogênicos mais perigosos. Na verdade, esses laboratórios, eles são de extrema importância para que a gente descubra vacinas e curas ou entenda dessas doenças, desses vírus. Mas, ao mesmo tempo, eles representam uma grande ameaça para a humanidade. Eu tenho falado muito com vocês sobre a ameaça nuclear que a guerra da Ucrânia trouxe. E esse é um assunto que está na mesa, um assunto sério. Mas só para efeito de comparação aqui, o que nós estamos lidando. Nós temos nove países no mundo que têm bomba atômica. E 90% das armas nucleares... O que isso tem a ver com o Departamento de Energia mudar a opinião sobre a Covid-19? Concentradas em apenas dois países. Rússia e Estados Unidos. Agora, se a gente comparar isso com a ameaça de uma grande pandemia, como que a gente assistiu do Covid, que pode se espalhar pelo mundo inteiro e matar milhares de pessoas, nós temos que levar em consideração quais são as probabilidades de risco e vazamento. Falei de nove países e dois deles contêm 90% de todos, todo o arsenal nuclear. No caso dos laboratórios que levam a esses estudos, nós temos milhares deles espalhados pelo mundo e algumas dezenas que estão habilitados ou têm a licença para atuar com esses agentes mais perigosos de todos. E nós temos esses laboratórios em todos os cinco continentes. E aí vocês imaginam que em cada laboratório desses nós temos, sei lá, dezenas, centenas de pessoas. Então a chance de uma dessas pessoas se contaminar e levar isso para fora é muito grande. Nossa, porque é bem assim que funciona, né, cara? Meu Deus do céu. Então, assim, eu trabalho numa fábrica de máquina de lavar roupa. São 900 funcionários. Então a chance de alguém carregar uma máquina de lavar roupa nas costas é muito grande. Porque quantas centenas de fábricas de máquina de lavar roupa pelo mundo existe? Que analogia é essa, cara? É não entender como funciona um laboratório. É não entender que existem níveis dentro de laboratório. É não entender que existe recepcionista no laboratório. Recepcionista não tem contato com vírus. E os níveis de segurança dentro do laboratório, sabe? Meu Deus do céu, cara. Nós, inclusive, temos inúmeros exemplos ao longo da história de doenças que apareceram ou de pandemias ou epidemias que surgiram graças ou por culpa desses vazamentos. Para citar um, em 1977, a epidemia da gripe russa, que matou 700 mil pessoas, foi um produto de um vazamento de um laboratório. Nós temos, em 78, a varíola. Para vocês terem uma ideia, para trás, os 100 anos antes da erradicação da varíola, nós tivemos 500 milhões de mortes. Então, a varíola era uma doença muito séria, muito grave. É, e boa parte dessas mortes vieram de onde, né? Dos nativos da América, que os europeus foram e acabaram dizimando o genocídio. E nós conseguimos erradicar. Mas ela retornou, ela reapareceu em 1978, num vazamento de laboratório no Reino Unido. A pessoa, uma fotógrafa, que foi exposta, acabou morrendo e o chefe do laboratório se suicidou com todas as acusações, enfim, investigações em cima do que posteriormente foi entendido como alguns erros de segurança dentro desse laboratório. Felizmente, na época, a gente conseguiu conter a contaminação, a infecção. 300 pessoas foram colocadas em quarentena e ninguém se contaminou. Enfim, não tivemos uma grande pandemia ou uma epidemia de varíola. Mas, mais um exemplo de como que esses vazamentos de laboratório podem até trazer de volta doenças. Hoje, a gente só tem duas dessas grandes doenças que foram erradicadas e a varíola é uma delas. Mas a maioria desses laboratórios trabalha e pesquisa ainda com varíola. Um outro exemplo foi em 2001. Eu sei só dois laboratórios. Tem cepa da varíola, que é um nos Estados Unidos e um na Rússia. Tem até o pouco que eu sei. Oito, quando um vazamento, dois vazamentos, na verdade, de um laboratório inglês, acabaram disseminando febre afitosa. Então, como vocês podem ver... Imagina se dissemina febre afitosa no Brasil. Bom, pelo menos nem ia ter mais eleitor do Bolsonaro. Ameaça muito grande. A existência desses laboratórios é um problema muito grande para a humanidade. E a segurança deles é essencial para a gente impedir ou se precaver a futuras pandemias. Ele tem uma capacete de espartano nas costas dele ali? Parece, né? E nem vou entrar no mérito do quanto os 300 partes são fascistas, né? Mas tá bom. E a causa do Covid é fundamental para que a gente consiga endereçar potenciais ameaças. Para vocês terem uma ideia, o número de laboratórios que tem crescido no mundo é imenso. E principalmente depois do ano 2000. Nos Estados Unidos, existiam apenas três laboratórios biológicos que lidavam com esses tipos de agentes. Inclusive, tem uma teoria aí de que o Covid vazou dos Estados Unidos. E claro que os Estados Unidos nunca deu bola para isso porque, no fim, eles nunca vão querer provar que realmente foi um acidente lá, né? Mas tem uma teoria forte em cima disso também que o Roque não falou porque, sei lá, talvez nem saiba. Depois, nos anos 90, esse número aumentou. E aí, depois do 11 de setembro, nos sete anos seguintes, dez novos foram construídos e não pararam de continuar crescendo depois ataques de antrax também. E aí, finalmente, hoje, só nos Estados Unidos, são por volta de 300 desses laboratórios. Mas o mundo inteiro tem eles. Então, é muito importante e preocupante como que a gente gerencia e qual é a segurança desses lugares. Talvez vocês devem estar pensando assim, bom, Roque, mas isso daí é muito fácil, então, de acontecer. Na verdade, não. Então, as probabilidades desses acidentes com os agentes mais graves e sérios têm sido super baixos. Não, mas tu literalmente falou que tem muito laboratório e tem centenas de pessoas trabalhando nesses laboratórios. Existe a chance de alguém sair infectado do laboratório. Oh, Roque, me ajuda a te ajudar. Só que toda vez que a gente fala de análise de risco e tem até um vídeo meu aqui no canal que eu explico o que é risco, risco é a combinação de probabilidade e impacto. Como assim probabilidade? A probabilidade é quais as chances daquilo acontecer. E se eu estou falando para vocês que a probabilidade desses acidentes são baixa, naturalmente a conclusão que as pessoas têm é, ah, então tudo bem, então não é tão perigoso assim. Só que nós não podemos olhar só para a probabilidade, nós temos que olhar para o impacto e o impacto diz o seguinte, quantas pessoas podem ser afetadas em caso exista um vazamento desses? E aí o número é muito alto e muito grande. Nós vimos a consequência e o efeito da Covid no mundo. Independente se foi ou não um vazamento de um laboratório, mas imaginemos que a hipótese esteja certa e tenha sido. O impacto é gigantesco e aí não dá só para a gente lidar com a probabilidade, mas nós temos que lidar com o impacto e com isso temos que ser muito mais cauteloso. Quanto mais laboratórios existirem, mais pessoas trabalhando nesses laboratórios e mais o mundo está interconectado, maior são os efeitos disso. Eu nem estou entrando aqui na discussão das armas intencionais biológicas, que esse merece um outro vídeo, vou até fazer para vocês a geopolítica das armas biológicas. Esse assunto é muito interessante. A única coisa que eu concordo nisso aí é o que ele falou, tem muito laboratório e muita gente e normalmente a parte mais fraca desse tipo de processo são as pessoas. Ou porque a pessoa que desenvolveu o processo não desenvolveu o processo de uma forma correta ou a pessoa que está seguindo o processo não segue da forma correta. Então é onde normalmente tem acidente, falha do processo ou falha da pessoa que não seguiu. Então nisso eu concordo, que quanto mais laboratório e mais gente tem uma probabilidade maior de dar algum problema. Agora vamos voltar no início do vídeo do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Aí vocês estão vendo que hoje já é sexta-feira. Eu estou gravando esse vídeo antes de ir para o trabalho porque eu fui burro e publiquei o vídeo que era para sair e hoje publiquei ontem. E a mídia está batendo nisso aí como se fosse um troço assim. Nossa, a mídia nos Estados Unidos. Nossa, meu Deus, a China. Porque eles não querem falar de outras coisas mais importantes como o acidente de Ohio, como outros acidentes de trem que aconteceram nos Estados Unidos, como outros vazamentos que aconteceram nos Estados Unidos, como os Estados Unidos roubando o petróleo da Síria três dias atrás. Eles não falam disso. Por quê? Tem que alimentar a mídia com essas maluquices aí. Zero prova. tão assustador talvez quanto as bombas atômicas no mundo de hoje. Nós temos uma série de fatores que vão desde mudanças climáticas até urbanização, processamento, industrialização, cadeia global da indústria do alimento, aumento do consumo de proteína. Nós temos um monte de fatores que deixam toda a questão alimentar e de saúde mais vulnerável. Isso sem contar o elemento desses laboratórios. Então, temos que continuar prestando atenção acompanhando quais vão ser os próximos desdobramentos dessas... Aí não vai dar em nada, cara. Aí não vai dar em nada. É só mais uma bomba de fumaça. Mas olha, dos vídeos que eu já vi do rock até hoje, esse foi o menos gimo. Esse foi o mais sensato. O que está acontecendo? Monarque sensato com o Holiday na mesma semana? O rock sensato? Chegou alguma coisa que está acontecendo isso aí. Será que eles estão vendo os vídeos aí da comunada e estão se preparando mais? E aí E aí